O segundo globo, bola rosa, número 6, um ponto diferenciador abaixo do globo... Fala pessoal, boa noite! É Vinão por aqui, VF Prêmios. E essa ação que o sorteio tá acontecendo hoje é pra gente saber pra onde vai no Brasil o nosso JETO TSI 2.0 Turbo que vocês participaram, essa ação se encerrou ontem, o sorteio tá acontecendo agora, pessoal. Em seguida a gente já vai saber quem tá nos assistindo, a gente tá gravando também pras outras redes sociais aqui, estamos no live no Instagram do Vini, porque o meu Instagram do ano é na hora de começar a live, pessoal. Eu expliquei pra vocês os stories. Deixa eu só, eu vou marcar aqui o segundo número. 3, 6, 3, 4, 9. Galera, eu vou fazer uma simulação pra vocês aqui, só pra vocês entenderem. Todo mundo aí confere que recebeu 6 dígitos, né? Todo mundo vê que ali começa 5 dígitos, né? Então como que será? É, pra nós formarmos os 6 dígitos do primeiro, quando nós chegar, quando tiver ali sorteando o segundo, o primeiro número do segundo irá para o último do primeiro. Assim será formado o número do campeão. Loteria, 5 números. Todo mundo recebeu 6 dígitos, né? Então só pra confirmar, pessoal, ó, antes do sorteio, são 6 dígitos, e o sexto dígito é formado pelo primeiro dígito do segundo prêmio, que já vai acontecer na sequência ali. Então vamos marcar aqui, ó. E já comenta aí se você está naquela ansiedade, porque aqui, meu Deus do céu. Eu não chego a essa hora, eu fico nervosa. A gente tem medo que dê alguma coisa errada, né, pessoal? Então a gente está sempre tentando fazer o máximo de transferência pra vocês. O que mais tem nesse povo é gente xingando, falando que pode dar errado. Pode dar errado, é sempre assim. Mas enfim, pessoal, hoje a gente já fez o pagamento... Dos top compradores, né? A gente já fez o pagamento pro primeiro comprador de mais cotas, 10 mil reais, que inclusive ele achou uma cota premiada de 5 mil ontem. Muito sobre o que é isso. Temos o vídeo nos stories ali e tudo mais. E o segundo comprador também, código 62, ele encontrou várias cotas premiadas durante a ação, participou do... Achava a menor cota do dia. E a gente ganhou hoje... As duas cotas de 5 mil ontem, tudo paga, tudo postado. Pessoal, agora a gente vai saber do prêmio. Ó, esse número que vai sair agora será o último número do número campeão. Então, o seu último número campeão de hoje é o que vai sair agora aqui, ó. Se você tiver no último número a bola 7, fique aí, pô. É o 7. Então, o 7 será o sexto dígito que formará o nosso número campeão de hoje, ó, que vai escolher o jetão TSI entregue em casa ou 50 mil na hora, pô, tá? Ajuda bastante, faz a diferença, né? Dinheirinho limpo, dinheirinho vivo. É sempre bom, né, pessoal? Lembrando que a próxima agora vai vir pra fazer a diferença na sua vida. Então, muito obrigada a todo mundo que tá participando com a gente. A gente fica nervoso, sabe? Se olha pra aquela câmera, não sabe se olha pra essa. Outro computador tá ali, ó. Tá ali a postos, né? Com o site aberto pra gente tá buscando a cota campeã. Nessa sequência aí, pô. 7.1, 790, né? Lembrando que o 7 é o último número do nosso campeão de hoje, pessoal. Lembrando, né? Se você quer conferir esse sorteio, você entra lá na Caixa Econômica Federal no YouTube, tá? É ao vivo. Não tem nada de... Ai, gente, Deus abençoe. Que é pra mim que realmente esteja precisando. A gente sempre torce quando chega o momento assim. A gente sempre torce. Tá bom. Sorteio do primeiro prêmio novas. É agora. É agora. Primeiro número campeão. Boa sorte. Todos na expectativa. Agora sim. Vamos à leitura dos números no primeiro globo. Bola amarela. Número 2. Ah! Se você tem o número 2 aí, ó. No segundo globo. Bola verde. Número 3. E o número 3. 2, 3. Meu Deus. No terceiro globo. Bola 3. Eu vou na leitura que vocês... Ai, gente. 2, 3, 7. Você tem o 2, 3, 7 aí, pessoal. Já vai fazendo a fezinha, acreditando, povo. Rezando para que os próximos dois números sejam abençoados. 1, 2, 3, 7, 1. Vamos conferir. O primeiro prêmio saiu para o bilhete. 1, 2, 3, 7, 1. 1 e o 7. Ó, pessoal. Então, vamos lá. Ó, 23, 711. 23, 711. Mais o segundo número aqui, ó, né? O primeiro foi para cá. Então, a nossa cota campeã... 23, 711. 23, 711. 7. Vamos buscar quem que eu ganho, né? Amor, 23, 711. Vamos ver se faz um retinho o número. Vamos conferir de novo. 2, 3. 23, 711. 7. Está aqui. Paulo Henrique de Castro. É Minas Gerais? É o ganhador. Vamos chamar ele já aqui no WhatsApp. Fica atento. O meu nome dele é... Aqui. Paulo Henrique. Usar o WhatsApp. Será que ele está assistindo a nossa live, gente? É. Se ele estiver assistindo... Liga, amor, ligar. Só vou mandar para... É. Nossa, eu estou... Cheguei para o seu game, me dá um calorão. Cheguei para a sua mão. Suando, foi. Refusismo, né? Pode acontecer em poucos. É a região de Minas Gerais, ali, né? O pessoal de Minas aí também sempre participa bastante com a gente. Como que faz para ligar para o WhatsApp? Tem que pegar um telefone. Tem que pegar um telefone? Tá, vamos ligar. Pode ser que eu... Vamos iniciar aqui, vamos ligar aqui. Espera aí, pode ser que eu dá pouca. Não, vamos ligar, vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Tem que ser vídeo, amor. Vamos ver se ele vai me atender, ele já passa pra gente. Não, tem que ser vídeo, amor. Sim. Vila aí, baixa aqui agora. Oi, Paulo Henrique. Dias. Saiu o ganhador. Ah, solicitou, amor? Solicitei. Aceita o vídeo. Aceita o vídeo aí, Paulo. Vai, Liga, eu vou sentar aqui agora. Chama. Vai. Ah, maluco. Ganhou. Ganhou. Boa noite. Boa noite. Você tava acompanhando o sorteio? Não tava. Ai, que beça. Que susto, né? Que susto gostoso, né? Quase com Minas. Paulo, me diz uma coisa. Diz aí, que cidade você é? O código, imagino que é Minas, né? Qual cidade? Eu sou de Carmópolis, Minas. Carmópolis, conheço, moço. E aí? 120 canetas do BH. Exatamente. Já passei muito por aí, ó, minha velha. E agora, pergunta que não cala. O Jeta ou o cinquentão na conta agora? O Jeta. Oi, o Jeta. Olha, olha o Vini, tá nervoso. O xodó dele vai embora. Ó, vou te mostrar. Tá ali fora. Tá ali fora, brilhando. Brilhando. Como é que tá, Vini? Vira a câmera, Vini. Vira a câmera. Como é que vira, gente? Do céu. Aqui. Viu? Ali em cima. Aqui, ó, Vini. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, não é? Não. Não é? Não. Aqui, ó. Ai, Jesus. O Jeta, fora. Tá lá do lado do Quintão, ó. Tá vendo aí? Viu, Paulo? Vini, agora como é que vira aqui, Vini? Ali. Agora, então, vamos combinar o seguinte. Parabéns. Muito obrigada por ter confiado, por ter participado. E parabéns, né? Por estar levando o prêmio pra casa. Vamos nos organizar nesses dias, então, para a gente fazer a entrega pra você, né? Pra nós fazer toda a documentação bonitinha, como foi combinado durante a ação, documento transferido, tanque cheio e entregue na sua casa. Positivo, ó? Tá, jóia. Positivo. Pra gravar aquele vídeo top pra mostrar pro pessoal aí, né? Tá, jóia. Que carro você tem hoje? Eu tenho um ponto Black Motion. Ó. Arrasa. É, mas esse aí tu vai dar uma voada. Eu sou caminhoneiro. Você é caminhoneiro? Tá, caminhoneiro. Ó, mas rodando a noite inteira pra chegar em casa. 22 anos. Olha. Que benção. É o centro de feriado top line. Ó. 9 anos. Hoje eu tenho um G420 2009, tenho uma feia 340. E comprei uma carreta zero, me grerá. Ó, que benção. Com o céu e a gente, Sara. Quarto eixo. Aham. Você anda que é lá. Eu vou direto lá, na região. E um dia eu vi você passando aqui na Fernaldia. Você tava descendo pro posto, eu tava 5 horas da manhã e você tava passando pro SEASA. É, eu já rodei muito. Eu fiz muito SEASA aí no BH. Já sim. Eu... Talvez eu já vinha você passando umas 3 vezes aqui. Querido, então, ó. Brigadão. Tamo junto. E agora, ao longo dos dias, vamos organizando essa entrega. O farmácio tá levando pra você aí, fazendo aquele vídeo top pro pessoal ver que chegou, Breno. Tá bom? Obrigado, querido. Boa sorte. Obrigadão, Ju. Hã? Até que dia, mais ou menos? Eu acho que na próxima semana agora, que nós chegamos de viagem hoje, essa semana nós temos outros negócios, aí a gente vai resolvendo já a documentação, né? Porque daí quando chegar aí tá tudo certinho. Beleza, o negócio tá. Tá bom? Obrigada, querido. Parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Ai, gente. Ui, tô suando. Carmópolis, né? Caminhoneiro, tu viu, ó. Camargo com caminhão e tudo mais. Então, nosso prêmio agora saiu pra região do Minas Gerais, pessoal, ó. Gente da rodagem também. Gratidão a todo mundo que participou com a gente, que confiou na nossa credibilidade. Já tá agendadinho, ó. O número dele aqui, ó. O ganhador do Jeta, né? E realmente vai levar o Jeta pra casa. E agora não tem como comprar outro carro pra esse garoto. Ficou a pé. Vou andar a pé. Vai ficar a pé. Ficou por alguns dias, né? Gente, fechou? Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma concluída com sucesso. Em breve vamos entregar esse prêmio e tá mostrando pra vocês nas redes sociais que o prêmio chega mesmo. A gente chega. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.